Esse é meu fim Vencedora de grandes shows, vencedora do programa do Ratinho A nossa colega e parceira, Beth Guilher, nos conta todos os seus projetos Esse é meu fim Bom, ela foi um sucesso no programa do Ratinho Deu o Ibope lá em cima E ela teve a classificação maior do programa Aplauso de todos os elementos Porque ela merece pelo talento, pelo estilo de voz Pela simplicidade e pela grandiosidade da voz quando precisa Beth Guilher, que está ao meu lado, minha parceira É até vaidosa agora, tantos elogios Oi, resto, tudo bom? Uma parceira de tantas batalhas já Você faz vários tipos de shows Em relação a mulher, que eu já assisti O Elis Regina, que eu estou comprometido Com certeza, faz meu parceiro de palco, né? E outros mais Qual vai ser seu próximo show agora, breve? O mais próximo agora vai ser dia 22 de junho Vamos estar no Zimbinsk Levando a Elis Regina para o público da Tijuca Estejam todos convidados Mas eu soube que dia 10 de junho Você vai estar também na Gafiel Elite Sem dúvida nenhuma É aniversário da Paula Godard Imperdível Estou lá, hein, pessoal? Convidando vocês para prestigiar a nossa colega Gafiel Elite Paula Godard Eu vou estar cantando lá no aniversário da Paula Fui convidada Muito orgulho mesmo Fiquei muito orgulhosa por isso Obrigada Como é que você começou a cantar? Você era pequenininha, já mais madura você começou? Não, profissionalmente Cantar eu sempre cantei Aquela história de família, né? Ganheiro É isso, tudo isso eu vivi Ah, vai contar Ah, eu cantar nas festas de família A Beth canta, tal Mas profissionalmente mesmo Quando eu fui para a faculdade Que eu me aproximei mais da música Eu entrei para a faculdade Comecei a participar de coral Faculdade de quê? Direito Você é advogada formada pela OB? Não, eu não tenho OB Eu sou bacharel Eu não dei continuidade Porque eu descobri na música O meu sucesso Minha carreira Minha paixão A música se transformou em paixão Apesar de eu ter me formado Dali então eu não parei mais Já foram muitos os trabalhos Muitos encontros Convites que hoje em dia surgem demais Festas particulares Parcerias com colegas Você bem sabe disso Eu já cantei com vários colegas E ainda cantarei com outros tantos E trabalhando com a música Sempre Você se inspirou alguém para cantar? Sim Quando eu aprender a cantar Eu me inspirei na Elis Porque eu tive a oportunidade de vê-la Duas, três vezes na verdade Eu morava em Santo André Em São Paulo Eu assisti no Falso Brilhante No Teatro Bandeirantes Depois eu vim para o Rio de Janeiro Assistiu o Saudade no Brasil Depois assisti o Trem Azul Desde então ela me ensinou Na verdade de forma indireta Mas me ensinou a cantar O que você acha dos cantores Que não cantam? Um canta com o bumbum Um canta com o ombro Como é que você vê isso? Eu acho que todo mundo Tem espaço para todo mundo Tem trabalho para todos nós Tem gosto para todos Esses tipos de músicos Tipos de talentos É um tipo de trabalho Que eu não faço Mas eu não desvalorizo Não tem como desprestigiar Ou desacreditar De quem não faz Quem faz diferente A gente está para aplaudir todo mundo É o que eu te falei Tem público para todo mundo O sol nasce para todos nós Na Resc Todo mundo tem que ter Essa oportunidade Bom, estou encontrando a Beth Guilherme em um evento Aqui na noite E vou explorá-la Que ela nem sabe disso Dá uma cantarolada O que você quiser É Eu já estou com o pé Nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será Como antes amanhã Que notícias me dão Dos amigos Que notícias me dão De você Sei que nada será Como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um pouco de sol Vem ver a gente ali no Elis Dia 22 de junho 20 horas No Teatro Zimbisque Beth Guilherme em todas as redes sociais Youtube, Facebook, Facebook, Fanpage Eu e Resc Meu parceiro de Elis Bom Quem estivesse começando a carreira Sério pergunta O que você diria Para ser cantora Nesse país tão difícil Com a cultura No momento que ele até acabar Com o nosso registro de artista Está sendo grave isso Espero que voltem atrás O que você diria Como é que se começa a cantar Eu tenho um sonho de cantar Aonde bate Que porta que bate Do teu coração Acredite que você consegue Acredite Sabe Se valorize Busque Tenha força Determinação e garra Impossível não acontecer Acontece sim Pois é É impossível não acontecer Tenha garra E acontece mesmo E diga não Não porque nosso registro Não pode ser tirado Com certeza Não pode ser tirado Fernando Resc Para Gente Carioca